Começa agora, na 89, CriptoNine, com Rodrigo Miranda. Oferecimento, Titânio Asset, para quem quer investir com segurança em criptoativos. Acesse titânioasset.com.br e saiba mais. Aê! Aê! Bom dia! Sexta-feira! Começando o CriptoNine 89 aqui na Rádio Rock do Brasil, aquele programa de toda sexta-feira às 9 da manhã. Falando sobre criptomoedas, falando sobre tecnologia, falando sobre afins e tudo mais possível nesse universo, certo? Tem eu e o Cadu aqui tentando atrapalhar menos. E tem ele! Essa casa eu já conheço. Direto do Rio de Janeiro! Aê! Rodrigo Miranda! Aê, Rodrigo! Beleza! Fala, galera! Fala, nossos ouvintes aí. Deus abençoe todos vocês. Um ótimo dia. Vamos que vamos para a sexta-feira. Sexta-feira é da bênção, hein? Boa! Sexta-feira é da bênção. E, Rodrigo, hoje tem convidado especial. Por favor, não vamos nem perder tempo, mano. Já anuncia ele aí, mano. Já vou anunciar. Pô, meu amigão, né, cara? É uma camarada, né? Felipe Bitnada aí. O mais lindo do mercado cripto. Olha como esse rapaz é bonito, tá? Faz um excelente trabalho. Felipe! Show de bola. Faz um excelente trabalho. É um cara que eu respeito muito, né? Ele faz um evento grande aí em São Paulo, que é o Bit Sampa. Agora ele vai fazer o Bit Rio, né? A gente está no mercado já há um bom tempo, né? E o Felipe aí, quando tudo era mato, né? Não tinha quase ninguém falando de cripto. Então, é um grande privilégio, uma honra ter você com a gente aqui, Felipe. Deixa eu ver o sonho, tá? Bom dia. Rasgação de seda hoje aqui no programa. É, eu achei também, cara. Eu achei também. Mas agradeço, né? Ficou até vermelhinho. Fiquei, fiquei até sem jeito, pô. Achei que ia chegar aqui ouvindo uns rock pauleira do Rodrigo Miranda. Ele vem com essa. Bom, prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí, Cadu, Yuri. Valeu. Miranda, todo mundo aqui da rádio. Porra, uma honra estar aqui com vocês. Legal, legal. Vamos falar sobre DeFi hoje, Filipão. A galera pergunta muito sobre DeFi, né? Então, ó, pra quem nunca ouviu falar sobre DeFi, tá achando que é uma supa de letrinhos, hoje vocês vão entender um pouquinho mais de DeFi com especialista aí, Felipe Bichinada, tá? Ô, Felipe, já começa falando o que é DeFi pra gente, porque a galera tá olhando DeFi, mano. O que é Hi-Fi, mano? O que é, meu? O que é isso aí, né? Bom, DeFi, ele vem das finanças descentralizadas, né? Então, o do inglês vem de Decentralized Finance. Caramba. Então, é, pô, rasguei o CNA aqui. E aí você tem as finanças descentralizadas, né? Então, o DeFi, que é essa parada muito louca, né? É como se a gente pudesse agora trazer produtos financeiros que eles são restritos a grandes investidores, a bancos, a grandes assets, a grandes investidores, e você consegue trazer ele pro cara do varejo, ou seja, o cara que tem lá 50 reais pra investir, 100 reais pra investir, 10 mil reais pra investir, né? Então, é a descentralização dos produtos financeiros que a gente tem hoje no mundo pra galera total aí, pra qualquer pessoa aí do mundo. Beleza. Então, são finanças descentralizadas. Muito bom, muito bom. Ô, Rodrigo, que tá com um bigodinho maravilhoso, começa aí, já senta a bota aí com o nosso convidado Felipe, já explicou o que é DeFi, agora manda ver, mano. Ó, eu queria que primeiro, Cadu, falasse do WhatsApp, pro pessoal já colocar já as dúvidas, porque hoje, com certeza, vai ser um dia de muitas dúvidas, né? É um tema novo aí, né? E é um tema muito importante, hein? DeFi é um tema muito importante. Boa. Então, fala aí, Cadu. Vamos lá. 98921-5989. É o número do nosso WhatsApp, você manda mensagem de áudio de no máximo aí 15 segundinhos, tá muito mais do que suficiente pra você mandar a sua dúvida. Repete, Cadu. 98921-5989. Mensagem de áudio. Boa, Rodrigo. Legal. Ô, Felipe, pra começar, né? Já vou fazer uma perguntinha pra você, é o seguinte. Pra quem tá começando hoje, né? O que você indicaria, assim, pra entrar pra esse mercado de DeFi, né? Falando, assim, de riscos, benefícios, né? Alguns cuidados que você teria, né? Pra galera que tá começando. Sim, pro carinha que tá entrando hoje no mercado, a primeira coisa que ele tem que entender é o funcionamento das criptomoedas como um todo, né? Então, eu acho que você falar de DeFi é um passo, é um segundo passo, né? O primeiro passo é você entender sobre Bitcoin minimamente, sobre Bitcoin minimamente, sobre o funcionamento de uma blockchain. E aí, num segundo momento, você consegue ali entrar pras finanças descentralizadas, né? A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte. Como todo mercado cripto a gente tem, você sabe, né, Miranda? Você tem altas explosivas em criptomoedas e isso chama muita atenção. O cara vê lá, determinada moeda subiu, porra, 80%. Então, o cara fala, meu Deus, é isso aqui que eu vou comprar, né? E o DeFi também tem essas pegadinhas, né? Que o pessoal chama de os degenerados, né? Então, você tem ali alguns protocolos que eles têm uma rentabilidade altíssima, mas na maioria das vezes elas não são sustentáveis. E aí, você precisa ficar ligado pra você não tá achando que tá comprando um negócio legal e tá perdendo dinheiro, né? Então, primeira coisa, você tá vendo uma possibilidade de lucro muito alta, calma, pezinho no chão, porque provavelmente você vai perder dinheiro com algum golpe, algum scam, alguma coisa que não se sustenta, né? Boa. Bom, uma dúvida, né? A gente tá falando sobre finanças descentralizadas, mas elas já estão entre nós, assim? A gente já usa coisas de DeFi no dia a dia? Alguma coisa já acontece? Ou a gente ainda tá falando, não, um dia vai acontecer? Eu acho que a gente tá numa transição de estamos entrando nela pro vai acontecer, né? Por exemplo, você tem alguns protocolos hoje que você consegue fazer empréstimos descentralizados, né? Que a galera chama. E você tem algumas startups, algumas empresas, por exemplo, na gringa, nos Estados Unidos, onde você consegue tomar empréstimo no DeFi, dando garantia a terrenos, casas, prédios inteiros. Sério? Olha... Misturando o mundo analógico com o digital. Então é um produto que qualquer pessoa consegue entrar, né? Não é uma coisa que você vai ver no dia a dia hoje, mas é uma coisa que estamos caminhando para. Sim. Rodrigo sempre fala aqui sobre tokenização, né? As coisas sendo tokenizada pra lá, sendo tokenizada pra cá, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Você acredita que esse lance de tokenização, por exemplo, uma ação de uma empresa... Hoje, pra você ter uma ação de uma empresa, você precisa ir lá na B3, aqui no Brasil, no caso, né? Isso. Bate na porta e fala assim, ô, eu quero aqui registrar, abrir, fazer meu IPO e tal, compro papel e tal, tudo digital, beleza. Você acha que no futuro as ações vão virar tokens mesmo e a gente não vai precisar mais de uma B3 da vida? Cara, é complicado falar nisso, porque ao mesmo tempo que a gente tem todo o aparato tecnológico, a gente tem o monopólio. Então hoje, quando você fala em ações, você tá falando em B3. Quando você fala em derivativos no Brasil, você tá falando em B3. Ninguém pode fazer nada de opções de futuros no Brasil que não tenha autorização ou a bênção da B3. Por outro lado, o aparato tecnológico da blockchain, cara, permite muito que você consiga fazer tokenizar tudo. E eu digo mais, não é nem ações de empresas apenas, você pode tokenizar o lucro da empresa, você pode tokenizar a dívida de empresa, você pode tokenizar funcionários de uma empresa, saca? Então assim, vai muito longe. Hoje já tem algumas startups, algumas empresas, alguns protocolos, inclusive no Brasil, que estão abrindo isso aí pro mundo, que você consegue pegar uma dívida de uma empresa ou, por exemplo, uma antecipação de recebíveis, uma antecipação de cartão de crédito, de contratos, e você consegue deixar esse produto pro pessoa física, pro varejo, poder comprar e ganhar um dinheiro com isso, financiando uma empresa. Tudo isso através da blockchain, ou seja, transparente, todo mundo sabe o que tá acontecendo e etc, né? Boa. Muito bom, muito bom, mano. Legal demais, legal demais. Vamos pra música ou você quer já mandar uma pergunta agora aí, Rodrigo? Não, vamos pra música, vamos pra música na Calma Elegância e a gente volta. Dá tempo também do pessoal deixar perguntas, né? É isso aí. Fala o WhatsApp aí de novo pra galera. Fala aí, Calma Elegância e oitenta e nove, dois, um, cinco, nove, oitenta e nove. Hoje, convidado especial, Felipe Bitnada. Já se inscreve no canal dele, cola lá no YouTube, só digitar bit, 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 nada. Bora. E já era. Vamos lá. Essa daí é sensacional. Sim, esse é o Crito Online 89 aqui na Rádio Rock do Brasil. Hoje recebendo o Felipe Bitnada, Rodrigo Miranda direto do Rio de Janeiro. Felipe Bitnada, ó, Cadu, é metaleiro. É, meu. A gente curte, hein? Esse roteiro. Legal, hein, meu. Gente curte. Entrei aqui no estúdio, a primeira foto que eu vi foi do mestre ali, do Dio, né? O Felipe, você sabia que o Yuri é o cara mais bonito da Rádio Rock? Não, não tenho dúvida. Olha só, olha essa barba dele. Maravilhosa. Olha só. Tu nunca conseguiu criar uma barba desse tamanho, Felipe? Não, desse tamanho não. Consegui metade ali, mais ou menos, dele. Mas desse tamanho, é o tranco. Falar da barba, conta a história pra eles da barba. Eu sabia que o Felipe tinha feito uma aposta que se o Bitcoin chegasse em um determinado valor, ele ia cortar a barba. Como é que foi esse negócio? É o seguinte, a minha barba não era igual a bonita e igual a tua, mas a minha barba chegava aqui. Era grande. E aí o Bitcoin, aquele ano lá, 2019, 2018, 2019, 2020, eu falei, cara, se esse ano, isso era o comecinho do ano, se esse ano o Bitcoin bater 20 mil dólares, ultrapassar a barreira dos 20 mil dólares, eu vou raspar essa barba ao vivo pra minha audiência. Caramba, hein? E aí, meu, passou janeiro, era grande. Demora, né? Demora. Não, demora. Foi uns quatro aninhos pra chegar naquele tamanho. Aí passou janeiro, fevereiro, março, abril, chegou no final do ano, dia 16 de dezembro, finalzão do ano. Eu falei, bom, não vou cortar, né? O Bitcoin vai lá e explode. Pau. Pau, dia 16 de dezembro de 2020. Aí eu fui lá, tive que fazer a barba ao vivo, uma audiência, 5 mil pessoas assistindo, foi mó legal. Sensacional. Bom, o Rodrigo falou do menino mais bonito aqui da rádio, pelo menos pra minha mãe, é verdade, porque nem minha esposa tá confirmando essa informação. O que você ia falar agora, Rodrigo? Você ia falar sobre banca? Eu ia perguntar pro Felipe o seguinte, né? Se o DeFi, se as finanças descentralizarem de alguma forma, pode ameaçar? Ameaçar os bancos, os grandes bancos, a forma tradicional de hoje, dos bancos gerir fundos e tal. E se os bancos já estão de olho nesse mercado? Total. Miranda, não é que eles vão ameaçar, já está ameaçando. Por exemplo, você tem um protocolo descentralizado chamado WAVE. No topo histórico do ano passado, novembro do ano passado, ou seja, um ano atrás, tínhamos ali 24 bilhões de dólares. Ou seja, eu tô falando mais de 100 bilhões de reais que as pessoas estavam emprestando e tomando empréstimo nesse protocolo que chama WAVE. Exato. WAVE, né? E aí o que acontece? Cara, são 100 bilhões de reais que estariam em algum produto de banco, em algum empréstimo de banco, que está de forma descentralizada. Você tá falando isso aqui no Brasil, velho? Esse valor... Não, é mundo, é mundo. Ah, mundo. Eu só fiz a comparação pro real. Explica pro pessoal como é que é esse negócio da WAVE, né? Como é que a pessoa empresta o dinheiro? Como é que ela recebe? Legal. Só pra gente entender, como é que funciona um empréstimo num banco qualquer aí? Um bancão aí do Brasil, por exemplo. Você chega pro gerente, ele olha pra sua cara e fala assim, pô, acho que você é um cara legal, vou te dar um empréstimo a X% por ano. Vamos por 10% por ano, que acho difícil que você consiga, mas 10% por ano. E aí ele pega um dinheiro que ele não tem, ele joga o número e põe na tua conta. A gente chama isso de reserva fracionada, né? Sim. Então não existe esse dinheiro. Se todo mundo for sacar ao mesmo tempo, se todos os correntistas forem sacar ao mesmo tempo, o banco quebra. Não tem dinheiro pra todo mundo. Não tem, não tem. Não existe. Isso aí é fato. E aí o que acontece? Se ele te empresta um dinheiro e a única garantia é o seu nome. Se você não pagar, o banco foi caloteado e ele vai cobrar esse juro e essa dívida de outra pessoa através de juros, né? No caso do DeFi, é um negócio muito mais justo. Ou seja, não existe calote no DeFi. Por quê? Porque pra você tomar um empréstimo, você tem que deixar uma garantia de maior valor. Então a gente chama isso no DeFi de mercado super colateralizado. Mano, peraí, eu não entendi. Você tem que dar mais dinheiro do que você tá tomando? Exatamente. Então por que eu preciso de um empréstimo? Porque você consegue fazer muitas outras coisas dentro do DeFi com empréstimos estruturados. Mano, agora... Mano, peraí. Buguei, né? Buguei. Buguei a galera. É porque, Yuri, só pra você entender. Vamos lá. Você tem Bitcoin em carteira. Você tem Bitcoin em carteira. Só que esse Bitcoin tá parado. Tá parado. Tá parado. Você não quer vender ele, porque você acredita que o Bitcoin vai subir. Sim. Você deixa o seu Bitcoin lá em garantia e pega uma grana. Com essa grana você faz outras coisas e faz dinheiro com essa grana. Aí você pega dólares, faz dinheiro com esses dólares. Seu Bitcoin tá lá. Os juros é mais baixos do que você pegar no mercado tradicional, dependendo dos juros. E depois você retorna o dinheiro de volta. Caso você pague. Já ganhou dinheiro com esse dólar. Caso você pague. Deu o seu dinheiro de volta e pega o seu Bitcoin e deixou em garantia. Você já deve ter ouvido falar de bilionários, ricos, que as pessoas, os ricos, eles tomam empréstimo. Eles têm dívida, né? Sim. Porque existe a dívida ruim e a dívida boa. O rico, ele pega a dívida boa, que é pegar dinheiro pra fazer mais dinheiro. Não é igual os simples mortais que pegam dinheiro pra pagar conta. Eles pegam dinheiro pra investir. Continua aí, Filipe. Temo pra entender, mas vai embora. Vai, continua. Não, e é isso, e assim, se por acaso você não pagar o seu empréstimo, você deixou um colateral ali, ou seja, você deixou uma garantia real. Então, se você não pagar, você é automaticamente executado, você é automaticamente liquidado. E assim, já tem bancos na Europa que estão, esse protocolo Wave, é um dos protocolos que eu citei aqui, né? É um protocolo que eu citei, desculpa, é um dos protocolos que existem no DeFi. Já existe banco na Europa que pegou o empréstimo desse protocolo. Ou seja, existe um banco do sistema tradicional, sistema financeiro tradicional, que foi tomar empréstimo nesse protocolo. Caramba! E aí eu te respondo aquela dúvida, né? Aquela pergunta do Miranda. Aquela dúvida se tá ameaçando os bancos. Se tá ameaçando os bancos. Obviamente tá ameaçando. Os bancos têm duas opções, lutar contra ou tentarem pegar uma fatia desse mercado. É o que eles estão fazendo e a gente vê isso em alguns bancões aqui do Brasil, inclusive. Beleza. Ó, a gente vai pro intervalo daqui a pouquinho, mas antes eu só queria falar de uma notícia que saiu, eu acho que foi essa semana que saiu a notícia, do Nubank, Nubank, brasileiro, banco brasileiro aqui, fazendo uma parceria com Polygon pra entrar em Web 2.0, 3.0 e Nubank, apesar de ser um banco ainda menor, mas a gente já viu o crescimento explosivo que ele teve e o que é isso? Por que ele tá fazendo uma parceria com a Polygon? Por que o Nubank tá entrando no universo de blockchain e você achando que não? Bitcoin caiu, não quero mais falar sobre blockchain. Exatamente. Você sabe que até alguns meses atrás, os bancos no Brasil, eles encerravam as contas de bitcoiners, de P2Ps, de corretoras, de investidores, você sabia disso? Sabia, mó treta. Mó treta. O que o banco entendeu? A gente passou por isso. Passamos por isso, o Rodrigo sabe, muitos amigos nossos, inclusive donos de corretora, pessoas sérias, né, que movimentam muito dinheiro, tiveram sua conta ali sumariamente encerrada por bancos. O que o banco entendeu? Ou a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, ou a gente vai pegar um pedacinho, vai pegar uma fatiazinha desse mercado. É o que o Nubank tá fazendo, tentando sair na frente. Então ele faz uma parceria com a blockchain, uma das mais consolidadas que a gente tem, que é a Polygon, né, da moeda Matik. E eu não tenho certeza do que eles querem fazer, ainda tá, ainda a gente não tem as informações, mas eles querem trazer para os seus clientes, são mais de 70 milhões de brasileiros que têm acesso a esse banco, e eles querem de alguma forma levar você para a Web3. E eles estão lançando uma criptomoeda, tá? Esse banco tá lançando uma criptomoeda. E aí é especulação. Bom, mas o que que é o Web3? Por que que você tá falando de Web3? A Web3 é o seguinte, ela é a evolução da web como a gente conhece hoje. Por exemplo, hoje, a Web1 é a web lá do início, que você tinha um usuário e uma senha, né? Netscape. Netscape, exato. Pô, você tinha lá, bate-papo do UOL, por exemplo, e tal. Nossa. Quer tecer, Cadu? Quer tecer. E aí você tem a Web2, que são as redes sociais, né? Então você tem lá hoje, você loga nos aplicativos através do Facebook, do Instagram, do YouTube e tal. E você tem a Web3, que é a evolução disso tudo, onde você não precisa se identificar, você identifica a sua carteira. Ou seja, através da blockchain a gente consegue permitir aí que pessoas do mundo inteiro consigam estar incluídas ou num sistema financeiro ou numa rede social, por exemplo, sem precisar dar informações pessoais. Porque é isso que a gente sabe que as grandes redes sociais fazem, né? Eles vendem as suas informações, suas preferências, o que você faz, onde você mora e tal. E a Web3, ela permite que você consiga logar em algum aplicativo sem precisar se identificar. Mano, você sabe o que tá aparecendo agora, Cadu? O quê? É tanta informação que a gente foi naquela churrascaria, comeu carne e tava difícil de digerir agora. Vamos pro break, velho. Vamos pro break. Música e a gente volta. Mas o assunto é bom. Bom, eu quero saber das perguntas. Pode o WhatsApp aí. Tá, não, mas eu ainda tenho mais perguntas que as do WhatsApp aqui pra você. Mas você tem que deixar os ouvintes também perguntarem. Vou deixar os ouvintes. Fala no WhatsApp. Você vai sugar todas as perguntas do Felipe? Ó, você pode participar no 989215989. 989215989. Manda mensagem de áudio, mas depois da minha pergunta que eu vou pôr. Tá bom já. Tá bom, tá bom. Viu o hockey? Cripto 989. Aqui na Rádio Rock do Brasil. Uma ótima manhã pra todos vocês. Lembrando que você pode mandar mensagem de áudio pra gente. Por onde, Cadu? 989215989. Ô, Rodrigão. E pra galera aqui, mano? Não manjo bagalhubas de nada. Preciso de uma força. Quero começar. Você tem alguma dica aí pra essa galera? Peraí, peraí, Rodrigo. Com certeza. Temos uma dica assim. Tá com o microfone desligado. Vamos lá. Vamos lá. Bem, existem duas maneiras pra você investir no mercado cripto, né? Uma é você abrir uma conta numa corretora tradicional, uma corretora normal, né? Você compra seus bitcoins, né? Saca ele da corretora, deixa numa carteira descentralizada. Beleza, deixa guardadinho. Porque você tem que ter seus bitcoins guardadinhos, com a chave privada e tal. Existe uma outra maneira que é você investir através de um fundo de investimento. Isso pode ser através de uma corretora tradicional, né? Que existem várias corretoras hoje oferecendo os fundos de investimentos. O que é recomendado quando a pessoa vai investir através de um fundo de investimento? É verificar se esse fundo de investimento, ele é regulado pela CVM e pela Ambima, né? Lembra que o Felipe falou, um pouco mais cedo, que aqui a gente tem uma centralização, né? Existe o monopólio e é uma forma de trazer segurança pro investidor. Por quê? Porque existem muitas empresas de fundo de quintal que oferecem investimento em cripto, mas não é autorizada pra isso. E existe a Titânio, que é uma empresa autorizada e tem dado ótimos retornos. Por quê? Porque o foco da Titânio tá focado em volatilidade. Então, quanto maior a volatilidade do ativo, melhor, né? Nós estamos falando do Fundo Quantitativo de Criptoativos com gestão ativa da Titânio Cripto, né? E o que é legal é que mesmo nessa turbulência que nós estamos vivendo global, né? E que o mercado financeiro tá nos trazendo uma certa cautela, né? A Titânio vem na contramão. E ela já vem aí mês a mês positivo. Inclusive tá positivo nos últimos 12 meses. Pra você que quer saber mais sobre a Titânio, pra você começar hoje a investir através da Titânio de forma segura e através do fundo de investimento, você pode acessar titânioasset.com.br pra você saber um pouquinho mais. Titânio Asset, pra quem busca investir com segurança em criptoativo. Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos lá! Estamos hoje recebendo aqui Felipe Bitnada. Não se esqueça de já se inscrever no canal dele. Lá no canal dele, Bitnada, lá no YouTube. Coloca Bit, B e T, nada. Aí você já acha e pau, se inscreve lá. Bem legal o conteúdo dele. Felipe, tem uma pergunta pra você, né? A gente tem uma burocracia lascada no Brasil, né? Sim. Eu lembro que agora nas eleições eu fui lá, né? Fui votar, aí o cara falou assim, não, você vai ter que colocar seu dedo aqui. Eu falei, não, não, eu não cadastrei minha biometria. Ele, não tem problema. Vamos cadastrar agora. Não, não, não foi. Ele falou assim, foi feito um cruzamento de dados e foi pego a biometria do Detran. Caramba. Aí eu falei, que do caramba! Então você tá me dizendo que a gente não precisaria ter feito esse cadastramento da biometria porque já tem dados únicos? Então assim, uma coisa básica, a gente só foi fazer isso em 2022 aqui, né? Foi o que aconteceu agora. A burocracia, ela é cara, ela traz um país, ela, mano, arregaça, ela, mano, é ruim pra todo mundo, pra todo mundo. Você pegar um documento, você tem que... Não, olha, você vai pegar sua certidão de nascimento, casamento, ex-casamento, tem que colocar tudo. O que o DeFi pode contribuir com isso? O que o DeFi pode fazer pra essa, tipo, essa derrocada da burocracia pro país tornar mais produtivo, mais barato? Legal. Eu acho que não precisa nem chegar no DeFi. A própria blockchain já resolve isso. Porque, vamos supor, se você tiver que hoje, sei lá, vender o carro, né? Você tem que ir lá no cartório, fazer um documento, timbrar lá, né? Fazer a documentação, às vezes você fica lá horas ali na fila pra ter ali um selinho que aquilo lá foi autenticado por alguém, no caso, o cartório. Vamos supor que esse cartório, daqui a 5, 10, 15 anos, ele pegue fogo. E aquela informação, se não tiver sido digitalizada, aquela informação foi perdida pra sempre. No caso da blockchain, aquela informação que foi cravada na blockchain, ela fica cada vez mais solidificada dentro de um bloco. Ou seja, se você hoje colocar uma imagem, uma foto, uma assinatura, uma comprovação de alguma coisa na blockchain, qualquer pessoa que você der o acesso consegue visualizar aquele documento que você colocou e aquilo vai ficar pra sempre. Ou seja, é a prova de alteração, prova de adulteração, prova de fraude, porque o que foi escrito na blockchain não pode ser apagado... Reinscrito. Ou sequer reinscrito. Ou adulterado. Ou adulterado, exatamente. Porque o bloco, como funciona a blockchain? Vai somando blocos ali e o que ficou pra trás tá ali ainda? Exatamente. O funcionamento da blockchain é uma parada muito louca, né? Porque a cada novo bloco que você tem, você precisa carregar o conteúdo do bloco anterior. Então, se você, cada bloco que você tem, você carrega o bloco anterior, que carrega o conteúdo do anterior, que carrega o conteúdo do anterior e assim por diante, quanto mais tempo passa uma informação cravada na blockchain, mais validada ela tá. Entendi. E aí você não consegue apagar de jeito nenhum. Então vai virando um trem que vai aumentando. Só vai aumentando. Vai entrando vagão ali no trem. Exatamente. Vai entrando vagão, vagão, vagão. E pra ir pra próxima tem que ter as anteriores. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Tem que ter. Cara, que louco. Parada muito bem bolada, né? É muito bem bolada. É muito louco. E o lance dos cartórios, né? Você falou de autenticação. Porque cartório é, mano, você tem que ir lá, reconhecer a firma. O que você acha disso? Você acha que a bota... É uma grande perda de tempo, né? Pô, nós estamos na era digital e ainda resolvendo coisas na era analógica, né? Físico, é. É, você tá lá, pô, tendo que assinar um negócio e aí tem alguém que dá uma assinatura que verifica ou não. Eu não confio nessa pessoa. Por que que essa pessoa ela tá apta pra certificar um documento meu ou não, né? E tudo isso é muito caro, né? Por exemplo, se você pega hoje existe uma startup no Brasil chamada Original My. Você consegue certificar qualquer documentação e, cara, inclusive, sei lá, um print de alguma coisa, um print dessa live aqui que a gente tá fazendo, você consegue jogar dentro da blockchain, cara, ao custo de centavos, literalmente centavos, na sua casa. Então, assim, a blockchain, ela vem pra resolver um grande problema que é o custo burocrático que a gente tem, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, né? Que a gente tem, pô, tantos cartórios e tantas burocracias e tantos documentos a vencer e etc, né? Sim, muito interessante. Cara, burocracia, se você não tá ligado, burocracia é um atraso de um país, ela é caro pra caramba. É muito caro. É a mesma coisa, ah, você tem que preencher e esperar 15 dias, 30 dias, vê o documento errado, manda todos os documentos de volta. Não dá, mano, não dá. A gente, uma vez, num outro programa aqui da casa, a gente trouxe um especialista em tecnologia, né? E ele explicou como a China tinha resolvido vários problemas, nem tô falando de blockchain, tô falando de... O celular tá na sua mão, como resolveu diversos problemas de você fazer a comprovação de que você é você, entendeu? Diversas coisas. Mano, minha avó, esses dias, foi fazer a comprovação do NSS, minha avó não anda, já não... Você tem que levar ela lá, mano. É inacreditável. É inacreditável. Em alguns casos, chega a ser desumano, né, cara? Desumano, desumano. Inacreditável futebol clube. 2022, gente, temos que utilizar a tecnologia a nosso favor, não tem como, por isso que a gente fala sobre o Crito Moeda direto aqui. Bom, vamos ouvir pergunta aí, vai. Vamos lá, 989215989. Eu não acabei as minhas ainda, tá, Felipe? É, não, vambora. É que senão o Rodrigo vai me dar bronca porque eu não tô ouvindo pergunta dos ouvintes que tá mandando aqui pra gente. Tá, vamos ver, vamos ver. Esse cara aqui, Rodrigo, ele manda toda semana e ele quer saber como faz o bendito jogo aqui. Vamos ouvir. Nosso WhatsApp, Cadu? 989215989. É isso aí, manda mensagem de áudio ou vamos ouvir? Bom dia. Qual empresa brasileira pode desenvolver meu jogo de cartas no meio cripto e se tornar rentável tanto aos vencedores da partida como para o criador do jogo? Obrigado. Bom, rentável pra todo mundo, eu não sei, já, 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 não sei. Rentável pra todo mundo é uma equação difícil de ser resolvida, né? É, é, é. Talvez pra alguns, talvez pra alguns vão ser rentáveis e pra outros não, né? Então, eu não conheço nenhuma empresa, assim, focada em desenvolver jogos, né? Conhece alguma empresa, Felipe? Cara, no Brasil, no Brasil tem algumas, tem uns caras muito bons aqui em São Paulo, inclusive, que são desenvolvedores de jogos, assim, mas não é minha praia, não é uma coisa que eu entre muito, né? O que eu digo mais é sobre criptomoeda. Existem alguns formatos que o pessoal chama de play to earn, move to earn, sex to earn, ou seja, você faz uma ação para ganhar e tudo isso se provou até agora insustentável. Porque tudo isso chega a ser emissão, né, Rodrigo? De moedas. E aí, quando você tem emissão desenfreada de uma determinada moeda, de uma determinada criptomoeda, essa moeda, ela tende a cair. Porque se todo mundo pega aquela moeda e vende, a única utilidade dela é receber e vender, receber e vender, é uma conta que não fecha muito. Então, assim... Não fecha. Não sei se o ouvinte vai conseguir ter sucesso nisso. Agora, se ele conseguir, ele vai ter uma disrupção aí na tecnologia dos games aí. Torço por isso. É, e, mano, jogo de carta é, mano, é quase um jogo de azar ali, né, mano? É o negócio, mano. É, o querido ouvinte, a sua resposta, eu sei que você queria uma resposta, tipo, eu quero ficar rico aqui com esse jogo, mas sem ser muito fácil não, viu, mano? É, a ideia é assim, né? A gente tem muitas ideias, né? É, mas melhor do que a ideia é colocar ela em ação. Execução, né, Miranda? É, colocar ela em ação. E treino é treino, jogo é jogo. Tem que ir pra selva e fazer como é que funciona. Em outro programa da casa, a gente trouxe um grande empreendedor brasileiro, né? E ele falou uma coisa aqui que deu polêmica, né? Ele chegou e mandou assim, cara, ideia de milhões, ele não existe ideia de milhões, sua ideia não vale nada. Aí eu, meu Deus, calma, como sua ideia não vale nada? Ele falou, cara, é execução que vale. A ideia não vale nada. Cara, e aí deu um bafafá, mas é legal pra você pensar nisso, tá bom? Claro. Vamos ouvir mais perguntas. É o nosso WhatsApp, Cadu. Vamos lá, 98921-5989. Quero saber se essa pergunta terá resposta. Olá, bom dia. Meu nome é James. Eu gostaria de saber qual a melhor criptomoeda para investir neste momento. Qual a melhor criptomoeda para investir neste momento? Existe uma resposta. Olha só. Aguenta, Felipe. Eu vou fechar os olhos, tá? Eu já sei qual vai ser a resposta do Felipe. Começa com B e termina com N. Vai lá, Felipe. Bitcoin, né? Cara, eu acho que a gente tem que dar até um passinho para trás, né? Você tem várias formas de investir em criptomoedas. Não somente falando em investimento. Bitcoin é sobre liberdade. É sobre você ter um dinheiro inconfiscável que você guarda consigo. Você não precisa de um terceiro para custodiar, né? Você não precisa da contraparte. Então, o Bitcoin, ele veio muito... E aqui no Brasil, na década ali de 90, né? A gente teve até confisco de poupança. A gente teve umas coisas muito sinistras, né? No mundo inteiro, a gente tem confisco. Teve no Líbano agora recentemente, outros países e tal. Então, assim, Bitcoin é sobre liberdade. Falando em investimento, a gente tem que entender que criptomoeda, principalmente Bitcoin, é um ativo volátil. Então, assim, cara, você pega um ano, ele está 69 mil dólares. um ano depois, ele está em 20. Então, assim, existe muita volatilidade. É uma perda de, sei lá, 80%, quase 80%. Então, falando em investimento, tem que tomar muito cuidado e tem que ter um pouco de culhão, cara, porque criptomoeda, ele explode e implode. Iron Balls! Iron Balls! Exato. Vamos lá, a gente vai de música. Daqui a pouquinho, a gente volta aqui no Crito989. Hoje, recebendo o Felipe Bitinada, de convidado especial aqui do programa. Notícia quentíssima! O SDT ou Tether USD vai estar disponível com mais ou menos 24 mil caixas eletrônicos por todo o Brasil. Que notícia é essa? O que é Tether USD? E Felipe, por favor, comente. Show! A Tether é uma stablecoin, a gente chama de stablecoin, é uma moeda estável, ela é pareada e lastreada, ou deveria, pelo menos, ser lastreada em dólar. Então, uma Tether, uma USDT, que é o ticker da moeda, uma USDT é igual a um dólar. E parece aí que a grande do Brasil encaixa dos 24 horas, está trazendo essa tecnologia para você poder sacar os seus USDTs, ou seja, a sua criptomoeda em qualquer lugar do Brasil. Isso é muito forte e é uma tendência que a gente vê, né, Miranda? Que é a usabilidade, né? Cada vez mais. Muito legal. Cada vez mais. o mercado está em baixa, mas o ecossistema continua crescendo, né? Total. Então, existem empresas investindo, né, na tecnologia, grandes empresas do mercado tradicional fazendo parceria com as empresas de criptomoedas. Então, isso é um bom sinal, né? As coisas estão acontecendo. Total. A gente reparou, né? O mercado em baixa, até cai mensagem que a gente recebe aqui e tal. Eu lembro, quando estava nos topos, a gente chegava a travar o celular aqui, porque... De tanta mensagem, né? Todo mundo quer saber. O que muda com o Bitcoin em baixa, Felipe? O que muda é a questão da construção, né? Então, a gente fala muito, o Miranda fala muito sobre isso também, sobre a época do plantio e a época da colheita, né? Então, assim, na época da bull, que a gente chama, né? Que é aquela galera louca, o Bitcoin subindo 10% por dia, esse momento é a época de você colher. Só que para você colher, você precisa plantar antes. E a época da plantação, a época do plantio, é agora com o mercado em baixa. Tanto para o investidor que está começando a fazer sua carteira, está começando a investir, quanto para os desenvolvedores. E a gente está falando de duas... Citamos duas notícias aqui, né? Um banco grande do Brasil entrando ali via Web3 com a Polygon. A gente está falando de uma grande do Brasil, né? Os caixas aí 24 horas dando essa tecnologia para você poder sacar, né? Dando usabilidade. Então, a construção do mercado, ela acontece agora, quando ninguém quer saber. E aí, se o investidor, ele presta atenção nisso, ele pode ter bons lucros aí e bons frutos, uma boa colheita nos próximos meses ou anos aí. Boa. E na sua visão, né? Estamos aí passando... Foi pandemia, guerra, inflação explodindo no mundo, né? A gente está vendo a Europa, velho. Eu até estou parando de ler notícias da Europa que está no desespero já das coisas que estão acontecendo lá na Europa. O que você acha, tipo... Vamos falar de Bitcoin, especificamente. porque o dinheiro é um só, né? Todo mundo tem um... Não são mundos paralelos, é o mundo que a gente vive. O que você vê para o Bitcoin aí, talvez, em 2023? Cara, eu acho que a gente pode ter uma continuação desse mercado de baixa se a gente continuar tendo inflação e, consequentemente, aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Agora, dia 2 de novembro, é isso? Dia 2 de novembro vai ter mais uma ata do Fonk, né? Vai ter mais uma ata. Mais uma ata. E eles vão, possivelmente, aumentar os juros em 0,75. É muita coisa, né? Então, assim, o Estados Unidos já está com juros... Nunca teve esses juros tão altos. Nunca teve esses juros tão altos, né? Então, assim, e o que acontece? Quando os juros estão altos, né? E isso é um efeito colateral para se conter a inflação. Quando os juros estão altos, o apetite do investidor, ele diminui. Por quê? Porque é muito mais seguro, com muitas aspas, você pegar o seu dinheiro e colocar num título, botar num tesouro direto, num bond da vida, do que deixar no mercado acionário, do que deixar no mercado cripto, que você tem uma volatilidade extrema. Então, o que o cara está olhando agora? Poxa, eu prefiro pegar, sei lá, 2% num ano, né? Num título, aí 3% num ano, do que deixar em criptomoeda e perder 50% no ano. Então, o apetite do investidor nesse mercado de baixa, ele vai diminuindo. Ok, muito bom. Muito bom. Ó, vamos fazer agora os trabalhos aí, só abaixa um pouquinho dele. Fazer os trabalhos, fala suas redes sociais, porque a gente está chegando no final já, Felipe. Já manda aí. Ó, canal do YouTube, já vou falar de cara, nem vou deixar ele falar, mano. É Felipe Bitnada, digita Bitnada, BITnada. Já se inscreve lá, que é sensacional o canal dele, vários conteúdos legais. Fala o resto, gente. Show, obrigado. Bom, no Instagram é arroba canal Bitnada. E é isso, cara. Agradeço demais vocês por ter papo legal aqui, gostei demais. Já me autoconvido aqui para fazer mais programas, que eu gostei demais, cara. Muito legal. É legal ter você participando e você não precisa vir aqui caso você não seja de São Paulo, porque ele é de Santos, né? Surfista, né? Surfista. É, dá para fazer um tipo de... Olha o meu naipe, né? A última vez que eu peguei uma onda, eu não sei nem quando era. Mas você é nosso convidado. Rodrigo sempre fala de você. É legal bater esse papo também. A gente tem uma audiência que não necessariamente é o seu público do canal, né? A gente tem uma audiência aberta. Mas é legal. A gente fala sobre burocracia, fala sobre coisas que não... Tipo, pô, isso daqui vai resolver. E a gente está falando sobre 2023, que talvez não seja um ano bom de valor para o Bitcoin. Mas vai ser um ano importante, como ele disse, para a construção de todo o sistema. Eu acredito muito nisso. Muito legal. E aí também tem o canal do Rodrigo Miranda, nosso querido aqui, Guru, que está sem chapéu de guru. Guru não, guru não. Depois você tem que fazer o próximo programa com chapéu de guru. É, eu vou trazer o chapéuzinho do guru. Acesse a Universidade do Bitcoin lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho. E também pelo site universidadedobitcoin.com.br várias notícias relevantes para o mundo cripto. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Cadu. Valeu, obrigado, Yuri. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Muito obrigado. Seu metaleiro. Valeu, gente. Sexta-feira que vem é as nove da manhã. Tamo de volta. Tchau. Você ouviu aqui na oitenta e nove. Criptonine com Rodrigo Miranda.